E neste final de semana a criançada aproveitou para brincar de soltar pipa. Teve oficina de preparação e várias brincadeiras. E o mais importante, o incentivo a nunca usar cerol. Se o nome é pipa, papagaio ou raia, não importa. O que interessa mesmo é a diversão que esse brinquedo aí traz. Por isso mesmo, o estacionamento de um shopping de Goiânia ficou cheio no Festival de Pipas. Crianças com até 13 anos ficaram bem à vontade no espaço. E para acompanhar as crianças menores, as mães estavam junto participando da brincadeira. Gosta, assim, só não solta, né? Mas ele fica em casa olhando lá. Aí hoje está soltando. Soltar pipa é mesmo uma grande brincadeira. Mas tem gente que desenvolve até técnica para não perder a pipa para ninguém. O Guilherme, por exemplo, é uma dessas pessoas. Guilherme, conta aqui para a gente qual é a técnica que você desenvolveu para soltar a pipa. Ué, foi tipo, aí quando ele vai entrar em mim, eu desço no retão para não afundar a raia e nem para perder. Aí quando ele subir para cima, eu começo a puxar para não perder. Entre os participantes tinha mais gente profissional na brincadeira, como o Lucas. É o seguinte, eu deixo o cara catar a linha rabiola minha. A hora que ele catar, a hora que a minha raia estiver quase no baixinho, eu dou um puxão e a dele rebenta. E essa foi justamente a preocupação durante todo o festival, conscientizar as crianças e incentivar a brincadeira sem serol. A gente ensina o manuseamento da pipa e ajuda também a orientar as crianças do risco do serol e outras linhas, tipo a linha chilena, essas coisas. E além das pipas, tinha outras brincadeiras. Tinha o golzinho para ver quem era bom no chute a gol e também o cantinho da pintura. Qual é a pintura que você vai fazer hoje? Máscara do Batman. Você gosta mais do Homem-Aranha ou do Batman? Do Homem-Aranha. O que você acha de vir aqui no shopping, soltar a pipa, domingo à tarde? A forma.